Já nos anos 80, ali nós temos o DSM-III, o autismo passa a ser reconhecido como uma condição específica, colocando ali na classe o transtorno invasivo de desenvolvimento, muito conhecido como o transtorno global de desenvolvimento, onde tem várias características autísticas ali dos diagnósticos que, de certa forma, tanto o DSM-III como o DSM-IV dificultavam o fechamento do diagnóstico prévio. Às vezes a pessoa precisaria passar muito mais tempo observando a criança para dizer que a criança tinha autismo. E isso influenciava muito a questão das pesquisas, porque como é que eu vou patrocinar uma pesquisa para um grupo de crianças que eu nem tenho o diagnóstico das crianças? Então isso, às vezes, trazia muito prejuízo para a parte de pesquisa, para a parte de diagnóstico. E com a vinda do DSM-IV se tornou muito mais fácil distribuindo aí o autismo, que teria várias categorias, como a síndrome de Hatch, como o autismo infantil, dividindo aí em três categorias, o autismo leve, moderado ou avançado. Bom, já nos anos 80, foi criada a Federação Mundial de Musculoterapia. Dessa maneira, também começaram a ampliar pesquisa nessa área envolvendo musculoterapia e autismo. Aqui na América do Sul, Benezuel é muito forte nessa proposta do modelo Benezuel é uma musculoterapia não verbal. E as características dessas crianças, características não verbal, então eles conseguiam se dialogar somente por meio musical e ali bastava. Também, Benezuel trouxe uma proporção muito interessante, que foi uma musculoterapia centrada na família. Não trazendo a família para dentro do set, mas treinando o pai do momento de como é que se utiliza gravador até o momento de ter a gente com o seu filho em casa. E Michael Taut, já na musculoterapia neurológica, que ganha muito peso nos anos 90, mas Taut já estava ali fazendo várias pesquisas e estruturando essa abordagem de musculoterapia neurológica. E ele já trabalhava com essa perspectiva neurocientífica. Ou seja, a parte psicológica do ser, biopsicosos espiritual, aquele indivíduo integral, único, ele já deixa um pouco de lado e ele já avisa especificamente dos sintomas específicos. E a musculoterapia neurológica, pessoal, ela nasce ali dentro de uma abordagem comportamental. O Tautino fala que a musculoterapia comportamental, ela se divide em três eixos, que é a terapia cognitiva comportamental, que é o TCC, o ABBA, análise do comportamento, e a musculoterapia neurológica. Então, são uma das três vertentes aí da musculoterapia que bebe da fonte comportamental. Então, vamos lá.